Música Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Bluelink Tô vindo aqui hoje falar sobre um jogo de corrida que na minha opinião estava muito a frente do seu tempo Este jogo é o Wave Race Blue Storm Pra quem não sabe, este jogo é um jogo de lançamento de Gamecube, ele foi lançado junto com o console E é o sucessor do jogo Wave Race 64, que foi lançado pelo Nintendo 64 em 1997 Wave Race Blue Storm foi lançado em 2001 Este jogo era muito a frente do seu tempo, pois embora ele fosse apenas 30 fps, os gráficos eram lindos E o sistema de física dele, das ondas e da forma de interação dos personagens Era muito complexo para o seu tempo, muito realista Ao contrário da versão do Nintendo 64, que você tinha apenas ondas que eram formadas na frente do jogador o tempo inteiro As ondas do Wave Race Blue Storm, elas eram realistas e criadas em tempo real conforme você ia jogando Por causa disso, você poderia literalmente afetar o seu desempenho na corrida, dependendo de como você pegava a onda Se você surfasse na onda, você podia ganhar velocidade e se você fosse contra a onda, você podia perder velocidade Então você tinha que analisar muito bem o cenário enquanto você estava correndo O jogo, ele tem um sistema de boinas que você tem que passar pelo lado correto Pra você poder avançar na fase e se você errar 5 boinas, você é eliminado da corrida É o mesmo sistema do Wave Race 64, mas com uma diferença No Wave Race 64, você ganhava aceleração conforme você ia fazendo as boinas corretas E você perdia aceleração se você falhava uma das boinas No Wave Race Blue Storm, você ganha um turbo se você passar por 5 boinas corretas em seguida Além disso, você pode fazer alguns atalhos pulando as boinas Mas o que você vai perdendo, se você perder 5 já era, você é eliminado Então você tem que tomar cuidado quanto a isso Outra vantagem do jogo, outra melhoria do jogo comparado à versão do Nintendo 64 É que esse jogo possui muito mais personagens Existem mais personagens pra você poder jogar com ele Ao invés dos 4 do Nintendo 64 Tem em torno de 7, 8 personagens, não lembro de certeza agora de cabeça E além disso, cada personagem tem um treinador que fica comunicando com você via rádio direto durante as partidas Então é um jogo muito imersivo, porque enquanto você está correndo, enquanto você está disputando com o jet ski Você está comunicando com o seu treinador, com o treinador está te comunicando o que você pode fazer, o que você não pode E por aí vai É um jogo extremamente imersivo nesse sentido Além disso, o jogo também é extremamente muito difícil Pois o jogo usa um sistema de pontos, você tem que conseguir pontos específicos para você poder avançar para a próxima corrida Se você conseguir menos do que esses pontos, você não avança Então você tem que estar sempre tentando conseguir uma colocação boa na corrida para você poder terminar o torneio Às vezes, mesmo você terminando em terceiro, quarto, não é o suficiente para passar para a corrida seguinte Dependendo de como foi o seu desempenho nas coisas anteriores Outra coisa que faz o jogo se tornar muito difícil É que você pode cair no jet ski E se você cair no jet ski, você vai levar uns 10 segundos para levantar de volta Então qualquer batida mais forte, qualquer fechada que um outro corredor faça em você Pode resultar em você batendo o jet ski, caindo no jet ski, perdendo a corrida E sendo eliminado da corrida e tendo que começar do zero o torneio Além disso, as fases, o jogo tem poucas fases, tem em torno de 6, 7 fases Mas o layout delas, a rota que você faz durante a corrida, muda conforme o nível de dificuldade Então por mais que, por exemplo, no normal você tenha 5 fases E são as vezes as fases que no hard No normal, a rota que você tem que fazer é diferente da rota do hard Então no total tem em torno de 20, 30 pistas, você seguir essas rotas diferentes Incluindo o normal, hard e expert Esse é um jogo que é muito avançado para o seu tempo, na minha opinião Tanto em gráficos, quanto em gameplay, quanto em tudo E além disso, outra coisa que você pode fazer de vantagem no jogo É que você pode escolher qual é a próxima pista no torneio E por que isso é importante? É importante por causa que você tem o sistema de climas Ele tem ensolarado, com neblina e chuvoso Quando está chuvoso tem ondas maiores Então se tem um cenário que você tem dificuldade com ondas maiores Você não vai querer escolher ele para a próxima pista Se você sabe que a próxima pista vai ser um clima chuvoso Você vai escolher ele quando estiver com um clima ensolarado Então tem todos os sistemas muito interessantes no jogo E na minha opinião, como eu disse, ele é muito à frente do seu tempo É um jogo que eu recomendo a qualquer pessoa que é fã de jogos de corrida no geral E fã de jogos de esporte no geral Vocês podem jogar ele ou via GameCube Para o Nintendo GameCube, ele é exclusivo de Nintendo GameCube Para o Nintendo Wii, com retrocompatidade com o Nintendo GameCube Ou pelo emulador do Dolphin Que você pode botar até mesmo a resolução 1080p Mas é isso pessoal Obrigado por terem assistido Espero ver vocês na próxima Falou!